Bom dia, boa tarde, boa noite irmão Já tô colocando aqui já Tirei dali, levei inteiro Aí eu botei a tranga aqui, medi 3 centímetros, 3 centímetros e cortei no meio Botei um É, uma régua aqui E cortei pra ficar certo Então já botei ali, viu Então já vou botar aqui, já vou Já vou colar aqui, pra colar aqui Olha Centralizei, entre esse meio aqui Dividindo Dividindo, como eu falei no outro vídeo No outro vídeo Dividindo Não botei treinar não, eu botei no olho mesmo Dividindo Ok Então Vamos lá Entendeu Aí tem que fazer assim pra tirar todo E olha Tirar todo Gás Ar Ficar adentro Entendeu Aí Tá É fácil Pode colocar você mesmo aí Sua casa aí É O corte ficou no centro do ferro Corta aqui Ficou no centro, né Então eu fiz certo E olha Entendeu Pra tirar toda a boina Toda Todos gases Entendeu Se ganhar é uns gases que ficar aí Uma boina aí Cheio de ar Então você tem que tirar Pode deixar nenhum Senão depois ele sobe Vai ficar ali Preso ali, viu Não pode deixar nenhuma Se eu fosse paciência Entendeu A cor tá mais bonitinha Pega um pouco mais Essa aqui é um pouco mais mole Pega essa aqui que é mais dura Essa aqui é mais dura Aqui é Aqui é O que é mais dura Viu como é? Fácil, viu? Você vem Pra não deixar nenhuma boia, né? Aqui, é Nas bordas aqui Essa borda aqui Não pode deixar nenhum Ele sai, entendeu? Você faz assim agora Ó Aqui vai cantar, por quê? Tem que fazer um corte aqui, um recorte Por causa disso aqui, né? Essa borda aqui Aqui, não está por aí, né? 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 Eu acho que é brincadeira só nada Rapaz 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 Rapaz